Olha gente, verão também é mês de férias, né? E nesse período é realizado em várias partes do Brasil as colônias de férias, né? Graças aos papais e mamães que precisam continuar trabalhando, né? Existem as colônias de férias e para as crianças é maravilhoso. Com opções super diversificadas, voltadas para gastar a energia da criançada de todas as idades. E a equipe do nosso programa Algo Mais vai mostrar para você tudo desse momento de lazer e de pura diversão. Vamos ver. A equipe do Algo Mais veio conferir de perto esse mundo da alegria, da diversão, aqui na colônia de férias Aquarelinha. Música Colônia de férias, a gente une entretenimento, diversão, alegria. E a gente tem atividades de jogos. Aqui a criança brinca. O brincar é nosso lema. Tirar a criança de televisão, de tablet, né? Que a maior parte das crianças ficam nesses equipamentos. Então a gente proporciona realmente um momento de lazer, de diversão. Para que eles corram, suem a camisa, procurando também resgatar as brincadeiras antigas. Música Localizada no residencial Araras, a colônia de férias Aquarelinha, hoje, suporta cerca de 100 alunos que todo esse período vem para cá para se divertir. Eles amam o parque, é esse contato direto com a areia que é o diferencial na vida deles. Então eles saem mesmo sujos, eles estão super esgotados de brincar a tarde toda. E isso é o que nos deixa feliz. A realização deles e dos pais também. Porque deixam, confiam na gente e saem super realizados no final da colônia. Música O que você mais gosta aqui da colônia de férias? Eu gosto muito de jogar futebol, eu gosto de brincar e também porque a gente se reúne com todo mundo que a gente gosta. Aí todo mundo se diverte muito. Música 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 Música